Fala meus amigos, tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo? É isso aí, estamos aqui no Bopiranga, Itanhaém Nesse domingão de sol, calor Dia maravilhoso, desde manhãzinho o sol aparecendo meus amigos Hoje é dia 3 do 7 de 2022 Como eu disse, estamos aqui na praia do Bopiranga Vamos registrar um pouquinho para vocês Nesse domingo maravilhoso As praias não estão cheias, afinal de contas não é época Mas pelo que eu estou vendo, tem algumas pessoas aproveitando esse momento de sol, de alegria E agradecer a todos vocês pela companhia meus amigos Muito obrigado a todos os membros do canal, todos inscritos Aqueles que não são inscritos também, mas que acompanham nossos vídeos Pedir para quem não for inscrito, se inscreva no canal, curta e compartilha meus amigos Dessa forma você irá ajudar positivamente o nosso trabalho Gratidão a todos vocês Então chegando aqui na praia Maravilha Marzão bem tranquilo Ondas pequenas, bem recuado Quem acompanhou os últimos vídeos aí da ressaca viu Marzão estava chegando aqui nos quiosques Essa faixa de areia toda havia sumido meus amigos Você está doido, a natureza é impressionante né Vou chegar ali próximo do mar meus amigos Lá na frente praia dos pinheirinhos meus amigos Aparentemente está um pouco mais movimentada que aqui Porque a gente está no quiosque Requintes Uns quiosques bem conhecidos também aqui do litoral sul Fica aqui no fim da avenida Clara Martins Warg No Bopiranga Nossa, hoje o dia está gostoso viu Como eu disse no último vídeo, muito corrido Trabalhando, correndo atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos Mas sempre que for possível meus amigos Se tiver um tempinho eu vou estar registrando o videozinho pra vocês tá E agradecer a companhia e o apoio de todos O carinho, os comentários Nossa senhora, vocês são demais meus amigos É que eu sempre digo Graças a vocês o canal está aí, firme e forte A gente chegando próximo dos 10 mil inscritos, quem diria Comecei ali fazendo os videozinhos porque gosto Sempre gostei de gravar E aí foi tendo o apoio de todos vocês que chegaram, estão chegando Só tenho a agradecer meus amigos Em breve a gente está batendo 10 mil inscritos aí A gratidão muito grande mesmo, a felicidade Saber que as pessoas acompanham e gostam E tem um carinho especial por mim e pelo canal Só tenho a agradecer vocês meus amigos Vocês são demais A água deve estar meia gelada Mas o pessoal está aproveitando Vai dar um girinho Vamos andar um pouquinho meus amigos Ver se eu registro mais uma ou duas praias aqui pra frente Está postando pra vocês aí Vem comigo Estamos agora aqui na Praia dos Pinheirinhos meus amigos Ficar ao lado ali da Do quiosque Requintes né Onde eu tive o prazer de conhecer aqui Família de inscritos né A Valdo Esportes e Bia do Esportes Grande abraço meus amigos Foi um prazer tá Deus abençoe a família Linda e maravilhosa Olha que maravilha Como eu disse um pouquinho mais movimentada né meus amigos Também com esse solzão maravilhoso Você tá doido É Vou mandar um pouquinho com vocês aqui Bastante mesinhas montadas Só esperando aí os clientes chegarem né Top demais Aqui é a barraquinha do nosso amigo Da nossa amiga na verdade com variedades São os guerreiros da praia né Nossa tirar o chapéu meus amigos O pessoal né Acaba carregando essa barraca Pra lá e pra cá Procurando vender Algum produto Ganhar seu dinheirinho honestamente Então é isso aí meus amigos Que maravilha É Chegamos aqui no Grandesp agora meus amigos Quiosque Farão Quiosque também muito bacana Alguns brinquedos pra criançada Uma estrutura muito legal aqui meus amigos Falar a verdade É um lugar muito top Ali na frente fica o Tupi Chegar até a praia e registrar um pouquinho pra vocês aqui Top demais Bom dia, tudo bem? 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 É, meus amigos, acabei cortando o som aí porque tá rolando som alto aqui no quiosque e pode dar problemas, mas é isso aí, estamos aqui no Grandesp, ali na frente do Tupi, lugar também bem movimentado, bem procurado aí na época de final de ano, fim de semana prolongado, super recomendo, ó, pra vocês terem uma ideia, sentador, espero que o som não atrapalhe aí, meu Deus do céu, o pessoal aproveitando aí, meus amigos, vou mandar um pouquinho com vocês, chegar até no Tupi ali na frente, finalizar o vídeo com chave de ouro, nesse domingão de sol e calor aqui em Itanhaém, agora 26 graus, meus amigos, por volta de 11 horas da manhã, a gente aqui registrando pra vocês. Vamos fazer o test drive aqui, meus amigos, e registrar um pouquinho mais de perto essa linda criação do nosso pai, você tá doido? Acabei de encontrar ali a mãe do namorado da minha filha, prazer, até ela perguntou cadê os vídeos, tá subindo, correria danada, meus amigos, nossa senhora. Olha que maravilha, como eu disse, poucas ondas, é um mar mais tranquilo, mas ela tá fria, viu, meus amigos, meu Deus do céu, a gelada. Que maravilha, né? Que maravilha, né? Então é isso aí, meus amigos, agradecer novamente a todos os membros do canal, muito obrigado pelo apoio, meus amigos. Só tenho a agradecer, que Deus abençoe a todos, muito obrigado também a todos os inscritos, aqueles que não são inscritos, mas que acompanham nossos vídeos aí, sempre deixando aquele like, curtindo, compartilhando, comentando. Muito obrigado mesmo pela força, meus amigos. Só tenho a agradecer a todos vocês. Pedir pra quem não for inscrito, se inscreva no canal, clique no botãozinho vermelho e inscreva-se, faça parte aí do canal Antônio Basaglia e acompanhe nossos vídeos aqui direto de Itanhaém, por onde eu estiver passando. Beleza, meus amigos? Como vocês podem ver, um domingão lindo e maravilhoso, o pessoal aproveitando. Uma semana se iniciando também, com a graça do nosso pai. Desejar pra vocês uma semana abençoada, iluminada, produtiva, com muita paz, saúde e alegria, meus amigos. Bora que bora! É isso aí, vamos pra cá, senão o bicho pega. Grande abraço a todos, meus amigos. Uma excelente semana, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Vocês sabem por quê? Porque eu fui! Tchau, 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 tchau.